Olá, essa é a Ceia Clandestina, eu sou o Gustavo e eu sou o Rafael E hoje a gente tem um teste de nachos pra comemorar o fato de que a gente vai ter uma ceia mexicana neste sábado aqui Que não vai ser aqui inclusive, vai ser um espaço secreto Um espaço secreto a três casas da nossa casa Na TrueRise que é onde a gente tá fazendo um teste de pomada de tatuagem também Sim, eles estão em parceria com a gente, tem outros eventos que a gente vai fazer com eles também mais pra frente Mas venha nesse próximo, acho que vai ser bem legal Legal, se você estiver aí por São Paulo, na vez pro Dia dos Pais, chama o seu pai pra cantar um pouquinho Chama o velho, então o que é um presente, se não o seu tempo, se não o seu tempo ao lado do velho? Dar um rolê legal, entendeu? Tomar uns drinks, é verdade Apareça lá, a gente vai estar usando os nachos mais gostosos aqui do teste Sim, e sabe quem a gente considera tanto quanto os nossos próprios pais? Os nossos apoiadores Bem, quem são os nossos apoiadores, Rafael? Nossos queridos são, então, o Erwin, a Gabriela, a Melina, o Gabriel, a Laís, a Paloma, Jéssica, o Wanderson, o Augusto, o Lucas, a Julia O Hugo, o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rubia, o Rafael, a Julia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dani, a Camila e o Hugo Muito obrigado por apoiarem a gente, a gente gostaria de vocês pra caramba Só por causa de vocês a gente consegue fazer esses testes tão legais e tão diversos Incríveis E incríveis também são estes nachos Vamos descobrir se eles são tão incríveis assim Eu acho que eles se chamam tortilha e daí o sabor de vários deles é queijo nacho Que eu acho que é um prato específico A gente tem umas marcas aqui que a gente vai mostrar pra vocês Temos o Doritos Sabor Queijo Nacho Temos o Fronteira Chili Qualita Sweet Chili Doritos Pizza O Doritos Sweet Chili Tostitos Sal Marinho Qualita Nachos Queijo Confiari Queijo Nacho Perua Queijo Nacho Believe Sal Rosa e Ervas Popcorners Sal Marinho Confiari Cheddar Bacon Popcorners Cheddar Branco Fronteira Cheese Doritos Sem Nada Believe Queijo Nacho Tostitos Pimenta Mexicana Então esses hoje é um teste um pouquinho com menos marcas E no nosso caso significa... Dezoito marcas Não, dezessete marcas Então novamente um agradecimento aos nossos apoiadores Todos esses testes bem completos Sim, e o que você espera de uma boa tortilha chip? Olha, ela tem que ser crocante primeiramente Isso é importante ser crocante Ela não é só um veículo para os jips que você vai usar, mas ela tem que ser crocante Você quer que ela seja saborosa, ela não precisa ser overwhelming de sabor Porque você imagina que você está usando isso com um jip Mas acho que se ela tiver um sabor forte é legal Raramente um sabor forte bom vai ser negativo É, eu acho que tem uma questão de nem sempre você estar usando ela com um jip Eu sinto que tradicionalmente a ideia é você usar com um jip Mas nem sempre Então eu gosto que ela tenha um sabor agradável, mas não forte demais Para você poder usar um jip Inclusive acho que esse é um que merece duas notas, né? Acho que crocância e sabor Sim, eu acho que tem uma questão de textura aí, tem que ser crocante E acho que ele tem que ter um gostinho de milho Assim, todos eles são feitos de milho, alguns com outras coisas De outras formas É, então a gente leu pelo menos os ingredientes Alguns eram farinha de milho, outros eram farinha de milho beiju Outros falam só milho Então como esse sabor de milho vai ser apresentado, mesmo que ele venha do milho de outra maneira Acho que é interessante Sim Mas eu acho que é isso que a gente está esperando, na verdade Os sabões são bem, acho que os tradicionais, né? É basicamente queijo, variações de pimenta Tem só um cheddar e bacon ali, que eu achei ousado da Confiari Mas tirando isso É basicamente tipo de queijo e tipo de pimenta E um de pizza X-Mex da vida Vamos começar então A gente tem o primeiro aqui, que é este... Um chips Felíssimo espécime Eu tentei dar um misturado Ele tem um cheiro bem forte Não necessariamente de pimenta Um cheiro de orégano quase Uma coisa meio... Ah, hum Ele é meio cremoso, vem uma... Esse queijo é um sweet chili, eu acho É, eu gosto de um sweet chili É uma coisa meio mel, uma coisa... Ele tem um dulçor legal É Não é super apimentado Não é super salgado também Eu achei que tem um nível bom Achei que faltou sal Pra ser um salgadinho É... Mas eu não gostei da textura Eu achei ele fino demais Você tem isso com... Você gosta que as coisas sejam... Eu sinto que isso é coisa resistente É Você achou ele crocante Ele é crocante, eu concordo com ele É, eu achei que ele é crocante Se ele é fino demais, eu acho que é debatível Mas crocante ele é Sim Não, eu não achei ruim a crocância, eu achei boa Mas eu achei fino demais E eu sinto que ele soca um pouco rápido na boca Mas o sabor eu achei bem gostoso O sabor é decente Tem um pimentinha que eu não achei overwhelming Eu achei que ele... O... A crocância e o sabor não mexe no mesmo lugar Pra mim Eu não acho que é tão diferente Eu acho que eu daria 6,5 pros dois Porque a gente tá começando Talvez eu desse um 7, mas eu vou começar com 6,5 Eu discordo, eu acho que o sabor é melhor que a textura Até que se a gente tá pensando em ser um... Usar junto com um dip, eu sinto que ele ser muito fino Ele vai quebrar quando eu tiver dipando ele Sure Mas depende do dip, entendeu? Se é um queso, ele tem zero textura, por exemplo Mesmo assim, o peso dele, quando você puxar aquilo ali grudado nos outros Sinto que vai ser ruim Eu vou dar 5 pra textura e eu vou dar 6,5 pro sabor Eu vou dar 7 pro sabor Eu gostei dele O sabor é bom, só falta o sal mesmo Que eu concordo com o que você falou Vamos lá, número 2 Que tem cara de ser apimentado pelo menos, assim Mais vermelhinho Ou tem páprica Mas tem cheiro de queijo Tem cheiro de queijo Tipo de... Sabe aquele molho de cheddar super laranja Que vem numa bisnaga no supermercado? É Tem aquele cheiro Eu gosto mais do cheiro dele É melhor Achei crocante, mas mais firme Tem o gosto do cheiro Ele é bem unidimensional, né? É só uma coisa É Mas eu senti bastante gosto de milho Porque eu não senti tanto no outro Milho do... A farinha de milho Uhum É... Eu achei o pozinho meio unidimensional Achei que faltou um tostado Faltou um... Coisa mais interessante O sal desse é um pouquinho melhor Do que o do um Uhum Mas não muito Eu acho que ainda dava pra ter mais sal Eu vou dar 7 de sabor Mas eu vou dar... Não, desculpa 6 de sabor e 7 de textura Certo Eu vou dar 7,5 de textura Eu vou dar 6 de sabor Esse aqui que é branquelinho Número 3 Ele tem umas bolinhas É... Eu gostei que... Assim... A hora que ele tá meio quebrado E ter porções grandes Depende muito do supermercado, na verdade Eu vou dizer que os que eu comprei no atacado Eles estavam meio cansados Mas eu não vou usar esse contra eles Esse talvez seja aquele cheddar branco Ou talvez seja sem gosto nenhum Eu achei ele bem gostoso Falta sal Eu falo sem... Não, acho que ele tem um gostinho É? Tem um gostinho, mas falta sal Falta sal Mas tipo, ele não tem gosto daquele... Do molho de sabor queijo Ele tem o gosto de um queijo É... Mas eu achei... Eu achei o sabor bem bland O... A textura é a melhor Sim Mas... Esse aqui é unidimensional E ainda... Tá faltando sal Tá faltando... Presença, eu achei Eu não gostei do sabor desse Nossa, sério? Eu achei que ele tem o gosto de um queijo de verdade Mas é um sabor fraco É, achei muito fraco Mas ele me lembra um queijo de verdade Versus uma coisa sabor cheddar A textura realmente é melhor Eu acho que eu vou dar oito Pra ela, oito e meio E sabor... Eu acho que eu gosto mais do anterior Eu vou dar cinco de sabor E vou dar sete e meio Acho que tu pensou se eu gosto mais do dois ou não Ah, eu prefiro... Eu achei o dois mais... Eu falei que o dois tinha uma nota só Mas esse, na verdade Nenhuma nota não Eu achei o dois enjoativo Eu sinto que eu ia comer dois e ia ficar enjoado Sério? É... Eu gostei mais do um, por exemplo Eu achei o dois meio Doritos Ele parece uma imitação de Doritos pra mim Assim, uma coisa meio... É... Esse sabor laranja de Doritos Só que ele tem menos Você olha... Talvez seja um pó mais intenso Mas ele não tá totalmente aplicado É... Isso aí Hum... Eu vou dar 6,1 No sabor desse Vamos pro número 4 Ah é... Esse aqui ele tem umas... Olhas? Ele é branquelo também, né? É, bem branquelo Tem umas queimaduras nos cantos Nossa, ele é bem leve Ele é bem leve Ele não tem cheiro de nada Ele parece um isoporzinho, assim, inicialmente É... Parece um meio fit Eu sei qual que é isso Eu sei qual que é isso É o Poca Corner Ele parece o que? Uhum Ele parece aquela pipoca rosa É Aquela pipoca rosa de rodoviária Uhum É a textura É... Que é meio fofa Fofa e tem esse gosto residual de papelão É Ele fica na boca Nossa, achei bem ruim Não gostei não Eu não lembro quais eram os sabores do Popcorners Mas nenhum deles sai aqui Ele tem gosto de papelão Esse deve ser o sea salt, né? Não tem sal também Eu tenho pouco sal Eu vou dar tipo 3 de textura e 3 de sabor Eu acho que eu prefiro a textura e o sabor Eu vou dar 2 de sabor É, eu vou dar 2,5 de sabor e 3 de sabor Ele podia ter algum sal Ah, que seria melhor Sim Nossa, bem ruim isso aí, gente Eu tava... A carinha dele parece tão promissora, não? É, fofinho Não rolou, não Não rolou Agora a gente tem esse daqui Que tem esses... Orégano, sei lá Tem uns pontinhos Tem uns pontinhos Que eu não sei o que é exatamente Mais salgado Mais salgado até agora Mas ele não tem muito sabor Ele só é salgado É, né? Mas é gostoso Tem gosto de milho Ele lembra a finura do 1, né? Um pouco mais fino Ele não é mais fino que 1 Mas ele é um dos mais finos É, mas eu achei que ele tá entre o 1 e o 3 Eu gosto mais dessa truquidão, por exemplo Eu achei ele crocante, apesar de ser fino O saulo desse aqui é tão bom Eu achei o gosto melhor que o 2 Em melhor que o 3 também Eu vou dar... Eu vou aumentar o sabor do 1 pra 7,5 E eu vou dar 7 de sabor pra isso Só pelo sal Tipo, ele não é complexo Mas eu achei o sal... O sal carrega demais aqui Eu vou dar 6,5 de sabor Mas eu concordo que essa é a segunda melhor textura Eu vou dar 8 de textura Muito bem Achei interessante Esse assunto aqui é o que eu queria pra dipar em alguma coisa Porque ele é resistente E meio neutro Tem um salzinho, mas é neutro Vamos pro número 6 Que é o primeiro redondo Que a gente sabe qual que é Lembra quase uma... Batata chips assim Ele tem bastante coisinhas no meio Não sei se dá pra ver É Tô vendo, ele tem meio trolinha Não sei se é um tempero que eles colocam na massa Ele parece meio grosso Gostou legal É corcante Mas é um pouco duro também Eu achei que ele passou do ponto de dureza Ele tem zero sal Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada Como não tem gosto de nada Ele parece tão gostoso Mas ele não tem... Nossa, ele é gosto completamente blend É Tipo é gosto de milho Ele tem gosto de milho Só que não tem sal pra você sentir a dulçor do milho Ele fica totalmente... Nossa, eu tô bem desapontado Ele tava uma cara da unha então Tava mesmo Tipo, eu achei... É a melhor textura? Não Não Eu achei duro demais Eu achei igual a do último Talvez pior, tá? Não, é pior que eu Eu acho pior que dois até Vou colocar 4,5 de textura pra ele Vou dar... E eu vou aumentar 1 pra 5,5 Eu achei pior que a textura Eu vou dar... O sabor é pior que a textura Não chega a ser tão ruim quanto 4 É Mas tá quase Eu vou dar tipo... É 4 é uma boa nota Nossa, tipo, ele era tão bonito, tão promissor Mas... Às vezes é bonito, mas tem gostoso, sabe? Exato O que eu posso fazer? E... Bem, se a gente já não tivesse desapontado o suficiente Vem mais um Desse isoporzudo aqui Acho que esse é white cheddar Esse é white cheddar Tem cheiro de alguma coisa O sabor não é tão ruim Mas esse... Essa coisa de pipoca Ainda tá muito... É porque também não tem sal O sabor inicial que você põe na língua Nossa, vai ter um gosto E daí você começa a mastigar Ainda se desenvolve E daí vem a pipoca rosa da rodoviária É, eu acho que a textura é tão ruim quanto o 4 Eu acho que o sabor dele é ligeiramente melhor Eu vou dar 2,5 É, eu ainda acho o sabor de 6 melhor Surpreendente O sabor de 6 é melhor É Tipo, ele ainda tem gosto de milho Falta sal, mas não tem gosto de isopor Eu vou dar... Vou dar 3,5 Vou dar 3,5 Vou dar 3 o sabor e... Gente, eu tava mais... Eu tava mais animado Eu tava mais animado Eu vim com fome A gente veio com muita fome Sim, esse é um teste que a gente começou mais tarde A gente tá meio atrasado E no fim... É... Vamos lá Esse aqui Bem bonitinho Bem triangular É um triângulo menorzinho E esse tem cheiro de pimenta A gente... Acho que a gente desviou quase todas as pimentas até agora, Rafael Então eu espero que você esteja preparado Não, o primeiro é da Sweet Sheep Eu já vou estar pensando na edição da câmera Na sua cara agora Mostrando exatamente O que é o melhor permitado? Tem gosto de queijo Hum, tem gosto de queijo bem bom Uau, ele tem sal Hum, ele tem gosto de... Pringles de cheddar Uhum Tem mesmo Ou tipo batata... Com gosto de... Ele não é de pimenta Engraçado Eu acho que o cheiro dele tem mais preto que o gosto É, acho que tem quase nada de pimenta É, pessoal Se eu não conseguiu este shot agora Não pode saber isso Eu gostei do sabor É meio neutro, mas é melhor do que o 2 Eu vou dar 6,5 do sabor desse O cheiro geralmente é melhor do que o 2 E de textura... Eu achei gostoso Ainda não tá no nível do 3 ou do 5 Que são os que eu mais gostei até agora de textura Mas... Assim... Underwhelming Eu achei que o aroma ia ser tipo... Uhum E não foi É... Ele tava... Mas é o que parece que... Olha, eu vou olhar Todos eles tem o símbolo de... Mesmo assim... É... O... O 2 não tem É sério É... O Tostitos também não É... O Confere também não Na verdade... Poucos deles tem Entendi, ok Então talvez seja isso Tem arrolado... Dá um grande A textura dele é estranha É... Ele parece um... Ele parece um baconzitos Ou um fandango É... Ele tem essa... Essa coisa porosa do baconzitos, sabe? É... Eu gostei bastante da textura Eu achei ele confuso O sabor é bem gostoso Tem sal Tem umami, tem sal Tem umami, verdade Tem gosto de glutamato É... Nossa... Uau... Tá... Sabe qual que é a minha única crítica? Deve ficar demais Ficar demais Isso não entra no nosso critério, infelizmente Não, acho que isso você pode colocar Tá... Sabor... Mais gostoso até agora Vou dar 8 Eu concordo Eu vou dar 8 Textura... Se ela fosse maior com essa textura Seria ótimo Porque ele é poroso e... Tipo, ele consegue ser crocante E leve E leve E ele não é frágil também Ele parece que seria suficiente Para você pegar... É... Até que ele é curvadinho É um trangolinho tão pequeno, gente É... É pra você comer de pouquinho Eu vou ter que dar... Empatar com a minha maior textura Porque apesar dele ter o potencial O tamanho dele é um problema É um problema Eu concordo Você... Tipo... Pra você dar mais mordidas Eu acho que ele é um saudável Ah... Das marcas que realmente são saudáveis Eu acho que ele é menor Pra você mastigar mais Se faz sentido Entendi Bem... Mas achei bem gostoso Nossa... Eu quero descobrir depois Quanto tal ele tem... Tem uma versão grande dele É... Outro redondo Outro redondo Parece aquele que era promissor Mas nunca foi promissor Extendimento Extendimento Tipo assim... É que agora meu nariz vai começar a escorrer E vai ser extremamente agradável Eu tô sentindo... Tipo... Meus seis nosais Tipo... Vamos voar Você tá mentalizando isso, Rafael É psicológico, certo? Com esse mindset Eu nunca vou conseguir, né? Aproveitar, aproveitar É... Esse aqui com certeza... A mesma marca daquele curvado Que era o seis, né? Que é esse aqui Ele é um upgrade, na minha opinião Eu sei que se eu lhe arra bem Mas ele tem gosto de alguma coisa Mas ele tem gosto de alguma coisa Ele tem sal também Tem mais sal Inclusive eu comeria um pacote disso? Não Quer dizer, eu comeria um e falaria Nossa, é gostosinho Eu dei... sete A gente não gostou da textura dele Eu gostei mais que o desse, exatamente Aí parecia... Eu gostei Melhor O outro parece meio duro, né? Eu vou dar... Eu vou dar... Sete de sabor E eu vou dar... sete de textura Nossa, sério? Eu tinha dado seis e meio pra textura de seis antes Nossa, eu dei quatro e meio? Por que eu fui tão mal? Eu acho que você teve um momento Eu acho que você tenha pegado um pedaço Que era mais grosso daquele Porque ele tem uns que são bem mais finos, parece E um que tipo... Algum lado pode ser mais grosso, sabe? Hum... Esse quatro e meio foi malvado Eu acho que ele merece um seis E esse aqui também vai ter seis Um sabor... Eu gostei mais desse Eu acho que eu ainda gosto mais do dois ou do três, por exemplo Então eu vou dar 5.8 Mas eu entendo que ele é bom Se você gosta de pimenta, talvez você goste dele Uhum Felizmente vocês estão presos comigo Que não gostam de pimenta Eu gosto, eu achei ok Mas eu acho que é isso também Ele é... Ainda faltou mais coisas Eu acho que ele tá sendo bastante cargado pela pimenta Não tinha tanto sal ainda quanto eu gostaria Uhum É... Mas ele é... Aquele lá tinha zero gosto Sim Então esse tem gosto de alguma coisa Número onze, esse deve ser um dos barilhos É, tem... Tem mesmo Olha ele é laranja, gente E ele é uma dispersão desse tempero Mais uniforme do que outros Eu não sei Aquele lá eram vários specs meio separadinhos Esse aqui é tipo um grande tufão Eu sei que tem... Eu acho que eles devem ter tipo um super... É, tem uma grande tecnologia de dispersão de... Eu gosto que tem uns pegocinhos na massa também Tem gosto de ouritos Com o ouritos nato O gosto é bem bom É o que o dois tá querendo ser Ele é melhor do que o saudável? Não Eu gosto do... Esse aí é melhor Do nove Eu gostei do sabor Mas eu acho que pra mim tipo um 7,5 E textura eu gostei também Acho que tá nível do três talvez Eu... Eu prefiro o gosto desse é o nove Eu vou dar o 8,5 Nossa, o três eu voltei dele agora Eu gostei dele bastante Por que eu dei 6,1? Porque ele não tinha sal? Não tem sal Tem esse gosto de queijo gostoso É, eu sinto que eu dei 6,1 e achei malvado Eu vou dar 6,5 Eu acho que a gente veio esperando bastante, né? É, foi tipo... E demorou pra gente aceitar Ok Vai ser isso aí A barra está um pouco mais baixa mesmo É... Não, ok, eu acho que é o 6,5 6,5 Que tá ali Mas esse é o 13 Doritos Número 11 Tipo assim, ele tem a cara de Doritos Ele tem o gosto de Doritos Tipo assim, não tem como, gente É muito emblemático Mas é, foi bem Acho que foi esperado o Doritos aí É, eu acho que eu não tô desapontado Eu sinto que, sei lá No estado de batata frita De batatinha chips As marcas que eu transformei Tipo a Pringles E a Stacks E a Huffles Me desapontaram um pouco O Doritos ainda tá com o gosto Que eu lembrei dele ter, assim Número 12 É outro desse Pilho do Baconzitz Com Doritos O cheiro é mais forte que o sabor É Acho que nessa mão tá com o cheiro O cheiro dele Na minha cabeça é pra ser de bacon Mas ele não tem nem gosto Nem... Não tem gosto nem de cheddar Nem de bacon Não, tipo O 9 tinha um sabor intenso E esse aqui tem um sabor Acho que essa é a versão Tipo meio que sem gosto Só sal É, não tem sal Não tem sal também Ele é bem... Eu acho que tem esse Eu acho que esse é o de sal Rosa e ervasquinhos Se eu não me engano Eu não gostei desse O gosto do cheiro é bem pior A textura dele é muito boa ainda Chegou da 8,5 ainda Mas o gosto dele realmente Deixou a desejar O da 5,5 Número 13 Bem temperadão Bem estreludo Mas por alguma razão Ele não parece ser o Doritos Na minha cabeça Tem um cheiro bem forte Seja de pimenta Seja de pimenta Talvez seja de pimenta Pimenta não é muito forte Não Ela é presente mas ela não é forte Muito de curry Ele tem um aftertaste meio terroso Eu não sei como o modelo dele Isso é... Como chama? Esse tempero é... Aquele tempero indiano Que não é curry Não é cardamomo É um tempero que está no... Porque o que a gente chama de curry Na verdade é tipo 7 coisas Mas... É, ele é super terroso É, ele tem esse gosto Ele parece que vai ser gostoso Mas daí ele... Ele grua na sua língua Ele meio que é... Ele é seca demais a sua língua Eu queria que ele tivesse... Porque assim... Curry tem outras coisas A gente gostou de uma nivelada Esse que eu não gostei do gosto Eu não sei o que fizeram aí Eu não desgostei Mas eu senti que tinha mais potencial Do que entregou É... Eu achei esquisito A textura dele Eu acho que ele é um Doritos Um só Doritos De pizza Não tem gosto de oregano Eu sinto que de pizza tem gosto de oregano Sabe quem que enfiou esse aqui? Mas eu não sei dizer qual é Eu não sei A gente vai descobrir depois Vamos lá, textura É uma textura boa Eu achei ele geralmente pior Do que alguns outros Doritos Agora, de sabor desse Eu não gostei dele Eu acho que eu vou dar 5,5 Número 14 Esse aqui Que eu acho que também é um Doritos Ou não? Não, ele não é um Doritos Ele é da mesma marca dos dois, talvez? Ah, talvez Ele é uma cópia de Doritos Mas aí tem umas bolhas, né? O Doritos é mais uniforme, eu acho É tipo, tem bolhas grandes demais Tem esses specs grandes e mal distribuídos É Eu não sei a textura O sabor é mal distribuído, né? Essa coisa de Doritos ter cobertura uniforme Vale a diferença Mas eu gostei mais desse gosto de cheddar E aquele dos dois Quer dizer, será? Esse aqui tem mais sal Mais sal? Pelo menos do que eu peguei Os vales de sal aqui Eu achei que são mais poderosos do que os desse Esse tem menos sal É É verdade É, mas a textura é parecida Então eu acho que eu vou dar 7 de textura É Eu vou dar 7,5 E vou dar... Eu vou aumentar o colapso 2 Na verdade eu vou dar 6,5 2 E eu vou dar 6,1 O preço A gente tem... Primeiro 15 15 O único bonito do que eles estavam destruindo Esse é o de pizza É, esse é o de pizza É, esse é o de pizza Eu gostei Ele é bem artificial Ele tem gosto de tipo, miojo sabor pizza Miojo de tomate Exatamente Mas eu achei que tem coisas acontecendo Tem gostinho de óleo, tem gostinho de tomate Ah, é bom É bom A textura de Doritos é gostosa Ele tá susturido, mas acho que é culpa do mercado Na culpa dele Uhum Eu achei ele tão bom quanto o Doritos é original Na verdade Qual que é o Doritos normal? Esse aqui Que é o... O 11 Eu vou ser purista Eu prefiro o Doritos normal Mas não por muito Eu vou dar 8,1 pra esse E eu vou dar a mesma textura Ele é bom Mas eu sinto que ele distrair um pouco da vibe Tipo, os dips que você usaria Porque ele distrair um pouco da... É, ele é pior pra deep É verdade Ele tem coisas demais Ele tem coisas demais E é uma coisa meio, sei lá Esse orégano Dependendo do deep Dependendo do deep não ia ficar bom Exato Eu vou dar 7 16 Outro que é bem mal distribuído Eu vou inclusive morder na parte que tem o deep Não, olha só Deixa eu mostrar isso pra vocês É Isso os dois vieram do mesmo saco Note que um deles não é da mesma cor do outro Eles não são nem primos E daí tipo, a gente tem, sei lá Esse é o terceiro Que é de uma terceira cor Todos eles estão no mesmo saco Eu vou pegar o que tem metade, meio Rafael, acabou de mostrar pra vocês que ele é anti-diversidade Não, eu achei lindo isso no saco Agora Você não quer a experiência que você quer que ele está comendo? Não Você quer uma experiência uniforme e realmente Eu vou dar uma melhor chance aqui Eu acho que é da mesma marca de um Ele é bem fino Eu achei É, a textura desse jeito já sobe rápido demais Agora de sabor É meio sozinho É Eu tava esperando Ele tem essa textura igual o Aquele que tinha Gold Curry Parece que tem até pó demais É Eu achei ele ruim Eu não gostei não Tipo, o pózinho em si não é tão pior do que o 2 Mas a distribuição é pior Eu quero dar tipo 4 pra ele Eu vou dar 5 por favor E a textura eu vou dar a mesma do 1 E o último número 17 É este Aqui Tem uma carinha Normal Nossa, tipo, nenhum foi apimentado Só aquele Teve um levemente apimentado Só esse O de ralapeno Esse aqui O único que eu achei apimentado Esse talvez tem? Esse fritílio É bem doce Mas tem sal O primeiro O primeiro é só doce Esse pra gente é o Doritos É Ele tem Ele tem muito sabor Mas ao mesmo tempo Parece que o tempero Ele não clampa na sua boca Numa bola Eu não sei como eles conseguem dispersar isso tão finamente Eu acho que ele deve ter uma moagem mais fina E daí deve ter uma máquina que misture isso melhor Que asperge Tempero A textura dele é tão boa contra os Doritos Eu acho esse talvez o melhor Doritos até agora Eu acho melhor que o de pizza Porque esse sabor tem muito mais a ver com o que eu acho que você vai usar em um Jeep mexicano E ele tem essa mais coisa acontecendo que o Doritos normal Que é o que a gente acha que é pelo menos Sim Eu acho que eu vou dar Eu dei É Eu vou dar 8,5 da textura que é a mesma dos Doritos Eu dei 7,5 pro 11 que é o que a gente acha que o Doritos não Eu acho que por ele ter esse dulce Eu achei a textura desse melhor Inclusive ele parece um pouco mais grosso Hum Eu não sei se foi o que eu peguei Mas eu achei ele Eu acho que não é uma coisa super igual É, não sei dizer Não sei dizer se é Eu gosto mais desse sabor Eu gosto mais desse sabor Mas por pouco Eu vou dar tipo 7,8 Eu vou dar 9 de sabor e eu vou dar 8 de textura Foi interessante o teste Eu sinto que eu to mais avançado com os sabores Eu dei 1,8 que foi o número 9 E o resto fica tudo abaixo disso Geralmente a gente acha 1 que é tipo Meu Deus, isso aqui é fantástico Nenhum deles Até o Doritos original Eu sinto que tem essa Tem essa coisa de ser um gosto de cheddar falso Ou de gosto de um tempero falso Que acho que é um pouco da questão dos macarrões instantâneos É Que todos eles tinham a mesma coisa inicial Que de ser um tempero falso Sim E tem alguns que tinham mais profundidade que outros É assim que a gente tá nesse mesmo lugar É, infelizmente Eu achei que alguma dessas marcas diferentes ia surpreender É Mas realmente parece que a tecnologia Dorital não conseguiu ser alcançada É tipo, tem umas tipo esse Tostitos do Fronteiro Eu achei que eles iam ser melhores Mas não foi o caso Não achei eles aqui É, pelo menos assim pelo que a gente tá vendo A gente acha que não é Vamos esperar Pra ver os resultados A gente já volta com eles Estamos de volta E o Rafael computou as notas para nós Sim, temos notinhas Assim, uma variação interessante É, eu queria dizer que assim O que me surpreendeu foi que Dos dois piores Que tão perto do 3, mais ou menos Pro terceiro pior Tem tipo, dois pontos de salto Sim, e os dois são da mesma marca É Então eu acho que assim, os dois piores são um mesmo E daí pula pra um nível médio da coisa E vai subindo de uma forma constante Até chegar nos melhores Não teve nenhum maior que 9 O que é interessante Que eu sinto quando a gente gosta muito de uma coisa Mas nenhum deles foi tipo fantástico É, nenhum foi fantástico mesmo Acho que teve muitos No meio pra baixo É tipo, o melhor A gente ficou com nota média 8.33 Que não é a maior nota Tipo assim, que a gente acha uma coisa muito boa É foda Porque no fim né, a gente tá A gente tem que considerar que isso é Pra ser um veículo pra um Jeep Mas nós estamos fazendo testes sem um Jeep É Então talvez se a gente quiser Refazer isso em algum momento A gente pega uma guacamole Pega uma coisa meio genérica Para usar como um Jeep Para todas É que eu acho que aí depende muito do Jeep É E daí o Jeep também vai ser ajustado Dependendo do quanto de salto tem na Sim No chip, então é complexo Mas foi totalmente interessante Eu acho que tem um abismo aí De coisas ruins É Mas tipo, talvez tenha alguma marca aqui Que a gente deu uma nota ruim Porque ela sozinha É Não é boa Mas ela é um produto de qualidade Acho que é isso que eu tenho a dizer só Sim Vamos começar com o número 1 Com nota 6.53 Este é o Qualitá Sweet Chili Então pra quem fala que o Qualitá Foi sempre bem No caso Essa não foi muito bem não Temos como segundo lugar O Veroa Tortilha Queijo Com nota 3.6.28 Com Fiare Cheddar & Bacon Nossa, era o cheddar & bacon esse aqui Nossa, interessante Eu não senti o gosto de bacon Eu achava que era o Bite Cheddar Mas... O 4 com 2.75 Popcorners Sal Ou seja, Popcorners Gosto nenhum Nossa, pera, deixa um negócio Qual que é o Popcorners Sal? Esse aqui? Esse é o Ice Cheddar Eu... Aqui Eu quero ver Eu acho que tem bastante sódio Mas realmente O sal é o último ingrediente mesmo Cheio Muito Eu não entendi o porquê de fazer essa pipoca Ah, resquício de alguma produção deles Número 5 Com 7x13 Bem, este é o Doritos Original Sim, a gente achou ele bom até É, eu achei que o Doritos Original era outro Sério? É, eu achava que era o... Não, eu acho que tinha certeza coisa Três... Não, sei lá Vamos ver, vamos ver Eu vou lembrar qual que era O número 6 com 5.13 Tortitos Sal Marinho Acho que é Tostitos Ah, tá A minha letra é feia Mas é... Sim, sal marinho passou longe Sim E olha que a gente experimentou aquelas chips da Lays de sal marinho Que deliciosa A questão é, se você quer fazer algo de sal marinho Põe sal De milho Primeiro põe sal Mas aqui eu acho que ela fresca O nacho ou coisa frita na hora vai ser melhor Esses aqui industriais não... É... Esse sabor é um toque de sal marinho na verdade Entendi Ele tem... Nossa, realmente, precisamos de uma noção Ele tem 160mg de sódio por 100g Popcorners tinha 500mg Nossa, e os dois com pouco sal É, os dois com pesca Daí temos o 7 Que é o Popcorners White Cheddar Um pouquinho melhor, mas não muito Olha, foi... Eu achei que eu queria gostar dele Daí temos o 8 Que é o Fronteira Cheese É o 8 que é o bacon frutos de milho O número 9 esse Que é o Believe Queijo Bem gostoso O Believe eu gostei dele Ele é pra ser saudável? Ele é o que tem quinoa É... Acho que é o Believe Queijo esse aqui O sabor é queijo nacho Com milho e quinoa Bem bom Ele tem mais sal do que os outros que a gente viu agora Mas ele é um mix sem glúten de farinha de milho não transgênico e quinoa Porque eu acho que... Não sei se vocês sabem disso, gente Mas nem sempre coisas de milho são sem glúten Porque às vezes eles plantam milho na mesma região onde foi plantado trigo E daí absorve glúten Porque o glúten fica na terra, impregno em todos os lugares Mas eu achei interessante do ponto de vista Tipo, eu não vou ver calorias agora Mas assim, pra uma coisa que é pra ser saudável Uma delícia O branding é saudável pelo menos Então a gente tem que olhar pra ver se é saudável Daí temos o... O 10 Com 6.35 Temos o 10 Que é o Toastitos Pimenta Mexicana Esse, se você gosta de pimenta, você vai gostar dele É... Ele tem bastante gosto de milho também É... Eu gostei É, eu acho que tipo, o Toastitos de sal era gostoso Mas tipo, se tivesse um Toastitos de cheddar, eu ia ter gostado É... O meu 11, eu vou matar 8 Esse pro 1, tá alto O 11, que é o Doritos Queijo Doritos Queijo Nacho O vermelhinho O 12, com 6.13 Belive Sal Rosa e Ervas Que esse a gente não gostou A gente achou melhor do que outros É, é... O negócio comparado com o outro Não é tão bom Deixa eu ver um negócio Ele tem a mesma quantidade de sal Não, ele tem ligeiramente menos sal Mas ele não tem nada para dar um gosto a ele Eu achei que no outro não tem gosto É, suas ervas não conseguiram segurar a onda De 13, com 6.8 13, que é o Fronteira Chili Hum, ele é o Chili Nossa, certeza Eles fazem com um pouco de pimenta Eu acho que eles fazem de propósito Com um pouco de pimenta Hum... Esse é um gosto de curry Ah, é verdade Espera, deixa eu ver Conjimento picante Que é sal, cebola em pó, maltodexina, extrato de levedura Cominho, esse é o gosto Gengibre Nossa, cominho e gengibre e pinta vermelha Tem que ter gosto de curry É, é bem terroso mesmo Alho em pó, tomate em pó Eu acho que esse, o cominho com gengibre Tem que ter gosto de curry Mas ele... Ele fica... A textura dele na boca não é gostosa Ele não... É coisa de... Eu acho que tem tempero demais, basicamente E tem outros temperos ainda depois disso Hum... Um tápico Depois dele temos... 1,14, com 6.65 Qualitar queijo Depois dele, temos... O Doritos Pizza Eu gostei do Doritos Pizza Daí que temos o Confiari Queijo Finalmente... O Doritos Sweet Chili Gente, esse Doritos Sweet Chili é muito gostoso Ele assim... Não usou É o primeiro por um motivo Então... Me fala aí nosso... Top 8, ok Então... Mas eu não vou anotar, então pode... Só pra... É tipo... Mas agora fica o computador mais fácil Sim Vamos lá, em primeiro lugar Com 8.33 O Doritos Sweet Chili Tem uma textura deliciosa e um sabor muito gostoso Doritos Sweet Chili Sim Em segundo lugar, o Believe Queijo Surpreendentemente Se ele fosse um chips grande Ele teria ficado na frente É verdade É verdade Porque a gente tirou notas Em terceiro lugar, o Doritos Queijo O vermelho tradicional Em quarto lugar, o Doritos Pizza Gente, os ali todos sabem fazer o que estão fazendo Não adianta Sim Em quinto lugar, se você adivinhar, a gente deu um prêmio Doritos Original Em sexto lugar, o Fronteira Cheese Fronteira Cheese O que vai se perder para os donais da sociedade vai ser o Tostiço Pimenta Mexicano Que vai ficar no meio E daí os piores Começando então do número 10 Vai ser o Veroa Queijo E o número 11 O Qualitar Queijo 12 O Qualitar Sweet Chili Gente, o Qualitar... Vocês falaram que a gente estava sendo pago por lança com gás Mas o Nachos não é bom Pois é E aí essa pessoa não aparece e fala Ah, não, não é verdade Aí ficou atrás dele o Bilirne Sal Rosa e Ervas Infelizmente... Olha, a gente gostou muito do Shedder Acho que esse foi o que teve maior gap das duas marcas Tem sido muito bom e... Sim Aí atrás dele é o Confiari Queijo Que isso também foi muito interessante O Confiari Shedder ficou mais na frente E o Confiari Queijo ficou no bottom 4 Aí veio o Tostitos Sal Marinho Que não tem gosto de nada Assim, se você quer um chips firme E que não tem gosto de nada para você usar o seu dip É Esse é um bom Estou apenas batendo sal nele Na boa, compra o Doritos Original Acho que é melhor Ou compra um Nacho Real É de uma tia aí na sua região que faz Tem... É, a gente tem uma tia que faz Quer dizer, uma tia não, né? Uma loja de produtos mexicanos Sim, que tem uma mulher que... Que tem uma mocinha que fala no WhatsApp com a gente E eles fazem tipo... Eles fritam na... Não na hora, mas... Ficando um saco assim Que foi recentemente feito Eles colocam uma data de valida É... É um chips muito bom É, vamos lá Os dois piores então Ficou o Popcorners White Cheddar E o Popcorners Sal São bem ruins Não compro Muito obrigado por assistir É... A gente vai ficando por aqui Tem uma olhada nos eventos do fim de semana Que a gente tem a ceia mexicana Aqui na Turize Dia 10 Tem outros eventos aí no nosso site Terminando as camisetas Que a gente tem ainda as nossas duas camisetas Tanto em preto e branco Ahn... Valeu, apoia-se A nossa Amazon A loja da Amazon Sim, a gente vai ficar por aqui E... Deem feedbacks aí nos vídeos A gente sempre gosta de ler os comentários Ah... Tá meio corrido A gente tá respondendo todos Mas a gente agradece tudo A gente lê E a gente lê com certeza E acho que é isso Eu sou o Gustavo Eu sou o Gustavo Eu sou o Gustavo Eu sou o Gustavo Eu sou o Gustavo